Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa campanha de Europa Universalis 4, Jogo no Camongolia. Galera, definitivamente Ming vai explodir agora, tá? Tá com o mandato lá embaixo, tá com um monte de rebeldes, ele não tem exército, ele acabou de guerrear contra a minha pessoa, tá? Eu não sei como que ele vai lidar com isso. Nós tomamos um monte de territórios deles, eu soltei esse cara aqui como vassalo, Yue, tá? E eu vou soltar um outro cara, ele tem 18 de desenvolvimento, tem bastante até. E eu vou soltar um outro cara como vassalo aqui, que vai ser o Wu, mas o Wu vai ter até mais desenvolvimento do que Yue, tá? Então eu tô bem preocupado com isso, pra falar a verdade, mas tá ok. O que eu fiz aqui foi tomar Trade Power de Yue, tive que gastar um pouquinho de prestígio por conta disso, mas ok, esses caras vão estar controlados, eu espero, tá? Deixa eu reunir todos os meus exércitos aqui, e eu já mandei fazer Core em tudo que eu gostaria de fazer Core, eu deixei algumas províncias aqui sem fazer Core, tão vendo, galera? essas províncias aqui, porque serão as províncias de Yue, tá? No momento nós temos 90 de overextension, então tá controlado. Deixa eu colocar todos esses caras aqui, você deve estar se perguntando, por que você ainda não soltou esse cara como vassalo, Wakka? Já que você vai declarar guerra, né? A resposta é exatamente essa, eu vou declarar guerra, então eu não posso soltar ele como vassalo. Cadê o Wu? Ó, você tá aqui, deixa eu ver onde mais eu posso explorar. Na verdade em vários lugares, só o texto pacífico sim, pode ser, ok? Eu acho que eu ainda não consigo colonizar esse lugar, certo? Definitivamente não, ok? Eu posso dar tech up, diplomática inclusive, quero eu dar tech diplomática up, definitivamente. Ah, esse monte de pontos que eu arrumei aqui do episódio anterior pra agora, galera, foi simplesmente porque eu fiz raise em todas as províncias que nós pegamos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, somente nós temos 742 de desenvolvimento, bastante coisa. 29, 30, 31, ok. Deixa eu salvar o jogo aqui por garantia de crash, galera, espero que o jogo não crash, tá? Advise and post, perfeito. É isso, não deu spawn na instituição de novo, ok. Só quero lembrar que agora eu estava, não estava em guerra. Deixa eu fazer isso aqui, ok. Deixa eu trocar esses caras, ok. Spider Raiders, ok, ok. Quores feitos com sucesso, certo? Maravilhoso. Esses três lugares eu não vou fazer core mesmo, quero ver como é que está isso aqui. Como é que está isso aqui? Um pouco de unrest aqui ainda. Mongol Tribes vai dar em spawn daqui a pouco. Não há nada, não há muito que eu possa fazer. É, os caras do Product Efficiency e Prestige. Ah, eu estou quase pegando esse cara do National Rest. Porém que ele custa muito caro, ele é muito caro. Só que por enquanto nada vale exatamente a pena. Um, menos dezenove? Maybe. Será? Workshops, não. É, definitivamente eu não tenho muita coisa para construir e me dar grana por enquanto. Posso dar uma olhada como é que está esse unrest aqui. Eu posso aumentar a autonomia? Acho que vale a pena. Em Beijing eu não quero. Em Beijing definitivamente não vale a pena. Aqui valeria a pena, mas isso não dá para aumentar. Nesses lugares, quero eu aumentar a autonomia? Acho que não. Acho que não. A gente lida com aquilo ali. Ok. Se meus exércitos se reúnam, por favor. Thank you, thank you, thank you. Bom que eles estão chegando aqui e lá. É zoeira, sério. Olha isso aqui. Olha esse cara. Meu Deus do céu, ele é horroroso e ele tem dezenove anos. Ele é muito ruim. Dois, quatro, dois é bem ruim. Whatever. Eu não vou dar... Eu não vou dar Rebirth por causa disso, não. Deixa eu colocar esses caras aqui. Metade, metade, perfeito. Ok, você veio para cá. Deixa eu colocar um cara de siege em você. E nós vamos declarar guerra contra você. Você tem um forte aqui. Que está fulmante, né? E outro forte aqui, que é capital forte. Será que você tem navios? Eu acho que não tem. Mas vamos ver. Esses caras chegarem aqui. Perfeito. Mais um tique mensal. Maravilhoso. Ok. Um advisor a mais. Deixa eu melhorar a relação com você. Nós vamos precisar. Prove Lenshons. Vou declarar essa guerra aqui de uma vez por todas. Ok. Você veio para cá. Para cá. Você veio para cá. É que eles têm bastante navios. Eu sei que teria menos. Mas ok. Derrubar isso aqui. Derrubar isso aqui. Essa guerra aqui vai ser rápida. Ok. Eu vou esperar você travar. Isso aqui é... Highlands. Não é um bom lugar para... Oh God. Por que eu fiquei olhando e simplesmente não fui lá defender? É sério. Tem horas que eu apronto algumas coisas que nem eu entendo. De verdade. Eu não vi sofrer ali e é isso. É isso que caiu. Sofrer um pouco de atrito aqui. Vou dividir esse exército. Não quero ficar sofrendo atrito ali. Não vale a pena. Ok. O advisor foi-se. O cara do Colonial Range. Obviamente o cara do Colonial Range. Eu vou pegar esse cara aqui. E eu vou demitir esse cara aqui. Até achar o cara do Colonial Range de novo. E você, National Tax, Alien Inflation. Eu preciso muito do cara do National Arrest. Tipo, muito mesmo. Tá, daqui a pouco eu lido com aquilo ali. Eu preciso que isso aqui caia. Posso pegar Settlers. Mas na verdade eu quero isso aqui. Pacific Sea. Continue. Pra qualquer lugar. Faça qualquer coisa. Tanto faz. Só explore. Isso aqui caia. Que isso? Vou ganhar Claim no Monte de Áreas. Vou declarar Guerra em Shun automaticamente. O que? Ming vai perder 2 de estabilidade. Rebellion de Shun Dynasty. Shun declarou Guerra em Ming. Meu Deus do céu. Que bagunça. Ming vai perder 2 de estabilidade. Vai perder 10 de mandato. Aquele cara ali com Strong Claim vai... Eu vou ganhar Men Power. Eu vou ganhar Ducatos. Vai declarar Guerra em Ming. Com o Take Command of Heaven de causa de Belli. Não. Shun vai declarar. Espera. What? Shun quer pegar o mandado dos céus em Ming. Ok. Nada me afetou. Eu não ganhei dinheiro nem nada. Mas eu posso declarar Guerra em você. E com o Mandate of Heaven ainda. Ok. Provavelmente Shun vai ganhar essa guerra. E quando ele ganhar, eu vou tirar proveito dela. Se é a Militar de Shun... Não. Se vira aí. Não precisa que isso aqui caia, caramba. Qual o problema? Ou os lips? É isso. Ah, tá. Intervenção na crise da Dinastia Ming. Eu vou intervir ou não? Ou é um monte de Clanks. Em lugares que eu acho que eu já tenho Clanks. Ah. Não. Deixa Shun pegar. Não seria ruim Shun pegar. Ou talvez seria... Não tô posicionado agora pra declarar Guerra em Shun. Quer saber? Deixa... Deixa eles fazerem isso. Deixa eles se virarem. É... Eu quero que Ming literalmente exploda. Tá vendo a população lá? Pode ser. Não. Não. Pera. 300 de população vai finalizar isso aqui? Não. Mas vai dar um bom... É, não. Eu quero. Eu vou pagar os 25 pontos. Vale a pena. Por mais que eu queira isso aqui. Ele é muito bom. Bota aqui no Fire. Vou dar uma olhada aqui. Proveleixos. Vê o cara do Colonial Range. Veja. Vamos colocar ele pra eu não esquecer. Step Coast. Missionary Strength. Eu quero muito o cara do National Forest. Muito. Ele não pode ser nível 2. Ele não pode ser nível 2. Caia, por favor. 304%. Ok? Passar isso aqui pra... E o E segurar. E o E provavelmente tem grana. Até olhar. E o E provavelmente faz dinheiro. É, de fato faz. Mesmo segurando forte. Mesmo segurando forte. Inclusive, deixa eu fazer um Royal Merge com você. Pronto. Eu tenho que anexar esses caras. Uau. O Jim me odeia. Menos 123 que eu fiz o Raised Province em você. Sorry. Prometo que eu vou... Afinal, seremos bons aí. Tá na hora de anexar esse cara. Só não fiz isso porque eu preciso de Colonial Range. É, isso aqui eu dou uma vez pra todas. Depois disso aqui. Se você aqui cai, ó. E o E de alguma forma ainda faz dinheiro. É, definitivamente faz dinheiro. Enxengo, whatever. Acabado. Preciso de que você cai. 28% é o suficiente, né? Somos em abril. Galera, o Colonialismo ainda não nasceu. Que coisa. Estranho. Falando Colonialismo, eu não dei War Taxes, né? Deveia aproveitar que é de graça. Deveia estar fazendo isso aqui. Meu Deus do céu. Qual é a chance, galera? Sério. Tem hora que eu acho que eu sou o extremo do azar. Não é possível. Ok. Caiu. Você provavelmente já se entrega, né? Deixa eu chamar esse cara de chegar atrás e ele volta. Não tem por que ele tá lá. Tratado de paz com a Coreia. Expirou. Eu não havia inspirado? Ou a Coreia declarou guerra em alguém? Não. Expirou mesmo o meu tratado de paz com eles. Eu preciso muito da Tech Up. Mais um tique. Mais alguns Cogs que eu tinha mandado fazer. Eu vou segurar um aqui. Vamos? Ok. Eu quero toda essa região, basicamente. Vou ter 80 e muitos aqui de War Score. Uau. Só isso de grana? Só isso? Fala sério. Ok. Eles olham isso. Por que eu faço essas coisas? Por que eu faço essas coisas? Sério. Essa província aqui, 19 de desenvolvimento ali. Me dá muitos pontos. Mas, obviamente, eu resolvi me sacanear. Obviamente. Deixa eu dar a Tech Up aqui. Tech Up aqui. Ok. Ok. Meu próximo grupo de ideias vai ser um certo grupo aí. Eu não vou pegar ainda. Vou manter o segredo. Você veio pra cá. Você veio pra cá. Como é que eu tô de Over Extension? 112. Tá. Mas, agora, eu vou... Primeiramente. Cara, foi bem ruim. Porque a Yui agora, eu não vou controlar ele nunca. Tá. Eu vou controlar esse Libert... Vai ser chato controlar esse Libertad deles. Mas, whatever. Deixa eu tirar Mu. Poderia tirar Ning também, né? Ou Min. Min seriam quatro províncias. Não rola. Ou três províncias. Ning é o menos ruim, né? Talvez eu devesse pegar Ning mesmo. Fazer Core em algumas coisas. Devear coisas pra eles. Acho que Ning vai ser mais fácil de controlar. Então, vamos lá. Ning. É isso. Solvamos, galera. Solvamos. Ok? Só que o problema é esse, né? O da Advertrade nele vai dar um certo trabalho. O da Advertrade, ok. Ok, ok. É isso. Os avios são todos juntos. Vem, vocês vão pra cá. Os caras vão pra lá. Eu vou tentar fazer Core nas outras coisas. Tô com 106 ainda. Isso aqui não mudou? Essa província aqui vale muito, né? Tá, vou entregar essa província e essa província pra Ning. Ning. Grand Province. Essa aqui é Shao com o whatever. E essa aqui é Jin Hua. Acho que isso já me deixa na posição melhor, ok? Vamos fazer Core nas outras coisas. 79 pontos pra fazer. Aqui ou eu posso entregar ela pra alguém? Cara, eu mandei muito mal. Esse cara já tem desenvolvimento pra caramba. Só com essas províncias. Isso aqui vai pra mim. Vou entregar pra Ning isso aqui também. É, quer saber? Vou entregar isso aqui pra Ning. Quanzu. Você vira aí, Ning. É isso. Boa sorte. Ok. Um outro cara. Vou melhorar a relação com você. Enquanto é isso. Tô perdendo grana? Tô. Eu tenho que cuidar da minha capital, né? Vou usar meus barcos de transporte pra fazer isso. Vamos pra cá. 29%. Tomara que não caia. É isso. Só grana... Por menos tempo ou não? Whatever. Eu não quero ficar cuidando disso, não. Margar de Ning. Ok. Vou pegar um restante aqui. Os exércitos. Vou pegar aqueles caras ali. Mano, mano, mano. Claro. Eu vou pegar um restante aqui pra cá. Legal. Estamos em dezembro. Bom lembrar disso. Eu tenho colonial range agora? Eu acho que eu tenho. Eu acho que a resposta é tem e eu já deveria estar fazendo uso dele. Olha só. Agora eu consigo fazer... Colonizar esse lugar. Deixa eu... Pera, o que? Ah, ok. Ok, ok. Deixa eu dar recall nesse cara. E mandar ele pra cá. Que é o único lugar que a gente consegue, né? Eu poderia fazer Expel Minority. Pra que isso seja mais rápido. Mas eu acho que eu não quero pagar os pontos, né? Porque tá muito caro isso aqui. Tá extremamente caro. E nem acho que vale a pena. 53 pontos isso aqui. 71 pontos. Não. Vamos mandar o colonizador mesmo. Eu vou ter que vir aqui. Derrubar esses nativos. Obviamente. Você retorna isso aqui. Não consigo chegar lá antes. Dia 29 de dezembro, ok? Yeah! Colonialismo! Colocar um res-3. Que isso? Meu herdeiro. Meu herdeiro aqui vai ser o senhor Wolf Bullion. Wolf Bullion. Aliás, vai ser o Thiagos. É um dos mais novos membros do canal. Perfeito, perfeito, perfeito. E nós demos o spawn no que nós queremos. Maravilhoso. Melhor aqui só dois dias. Bom. Vai precisar abraçar isso aí, infelizmente. Ok? Isso aqui provavelmente em 1. Não. Vai demorar um pouco. Vou fazer o troninho. Perfeito. Ah! Eu provavelmente ganhei colonial range pra cá. Wow! Eu já ganhei colonial range pra esse lugar. Maravilhoso. Porque eu pretendo colonizar algum desses lugares. Talvez aqui. Eu pretendo colonizar isso aqui, galera. A gente vai investir aqui um pouco na colonização agora. Só pra saber onde esse negócio deu um spawn. Primeira capital? Não. Deu spawn aqui. Porque faz todo sentido do mundo, né? Deu spawn ali porque faz todo sentido. What? Why? Minx é portas. What? Como? Ok. Eu tô perdendo muito dinheiro. Leaders without. Aqui que legal. Mais revoltas. Yay! A gente cuida disso. Eu só quero retomar minha capital pra não ficar sofrendo. Nada. Nenhuma penalidade. Basicamente é isso. Eu tava cuidando um pouquinho melhor disso aqui, né? Ah! Uma coisa que eu tinha esquecido completamente. Sério. Assim, isso aqui é caro pra eu ficar demitindo. Não tá rolando. Deixa assim, galera. Deixar do jeito que tá. Eu preciso gastar alguns pontos pra diminuir esse... Whatever. Tirar esses caras pra cá. Ou sair esses caras pra cá. Só pra parar meus cores aqui. O que é isso? Os 50 pontos diplomáticos ou o Ducatos? Definitivamente pontos diplomáticos. Qualquer coisa que me dê pontos agora é lucro. Qualquer coisa que me dê pontos agora é lucro. Vou dar aquele cara ali primeiro. Interessante fazer isso. Três canhões só. Ok. Gostar um pouquinho de manpower. Até que meu manpower tá bem controlado pra quem tá usando só exércitos de manpower. Os 50 pontos diplomáticos, ok? Finalmente eventos bons, né? Finalmente eventos bons. Daqui a pouco eu vou poder declarar guerra em chum. Mas vamos fazer isso. Esses caras vão vir pra cá. Quase certeza. E eu tenho que reunir isso aqui também de Ming. Um ser aliado de queiming. Então, eu só. Enquanto eu deixar esse exército aqui. Quase certo que eu vou precisar deles. Quanto de grana eu tô fazendo? Menos oito do caso. Aquilo ali não vai melhorar por muito tempo, né? Eu adoraria colonizar esse lugar aqui de uma vez por todas. Acho que eu consigo declarar guerra nesses caras novamente. Você é aliado desse cara aqui embaixo. Que eu consigo fazer cor. E é aliado desse cara... Aqui embaixo também. Que eu consigo fazer cor. O problema é... Esses caras provavelmente tem navios pesados. Eu não tenho nenhum navio pesado. Vai ser um porre conseguir navio pesado, na verdade. Isso aqui é quem? Uau! Isso aqui tem 20 desenvolvimentos. 21 desenvolvimentos. Uau! Você não vai ficar aí? Não vai vir aqui no meu não? Ok. Galera, eu vou encerrar. Muita coisa aconteceu. Eu vou esperar Shun ganhar essa guerra. Com certeza ele vai ganhar. Tudo que ele precisa fazer é... Ah! Eu rodeei a capital dos caras. I don't know. Provavelmente ele vai ganhar essa guerra. E... Assim que ele ganhar, ele vai ganhar o mandato. Na hora que ele ganhar o mandato, eu vou declarar guerra nele. Tá? Porque por enquanto ele não tem aliado. Tá vendo? Então nós temos que tirar proveito disso. Provavelmente, eu vou conseguir fazer Fonexation nele. Provavelmente. Tá? Meu nome é Waka. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.